O governo restabeleça o mais rápido possível um número significativo de vagas para o ensino em tempo integral. Marco Antônio, muito obrigada pela sua participação. E nós passamos a transmitir, a partir de agora, direto do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, o deputado professor Cleiton faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Deputado Fernando Pachipo. Às 14 horas e 15 minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. Deputado professor Cleiton, segundo secretário de Oc, procede à leitura da ata da reunião anterior. Momento em que faz uso da palavra para discuti-la a deputada Beatriz Serqueira. Não havendo retificação a ser feita, é ata aprovada sem restrições. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro secretário de Oc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto, posto à presidência, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para grande expediente quando lhes são encaminhados os projetos de lei nº 985 a 989, 991 a 995, 997 a 1000, barra 2019. Os requerimentos de números 2.379 a 2.407, barra 2019. Os requerimentos ordinários, nº 619 e 622, barra 2019. E comunicação da Comissão de Segurança Pública. Proferem discursos os deputados delegado Elie Grillo, André Quintão, Coronel Sandro, Virgílio Guimarães, Bruno Engley e Cleitinho Azevedo. Desgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 2.384, 2.390, 2.392, barra 2019. Da ciência da comunicação hoje apresentada e defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários nº 619 e 622, barra 2019. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Mauro Tramonte, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a pôr aprovada. Muito obrigado, deputado. Professor Clayton. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra... Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Boa tarde a todos os deputados, todas as deputadas. Venho aqui na tribuna desta casa, hoje, para registrar e, ao mesmo tempo, convidar os deputados e todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia para um evento que iremos proporcionar no dia 22 de agosto, semana que vem, quinta-feira que vem, aqui na Assembleia Legislativa, no plenário, José de Alencar. Trata-se, senhores e senhoras, de uma audiência pública que visa divulgar, apresentando um novo projeto para a Zona da Mata e para o Estado de Minas Gerais. Esse projeto, ele é conhecido como Minas Macaúba e ele tem uma característica muito interessante. Ele é muito bom do ponto de vista econômico e também muito importante do ponto de vista ambiental, pela sustentabilidade, pelo que ele oferece de resgate do que já foi perdido na Mata Atlântica, da nossa região da Zona da Mata, porque é uma vegetação, é uma palmeira nativa dessa região, ela é endêmica e ela promove uma qualidade de recuperação das áreas degradadas principalmente, porque esse indivíduo arbóreo, ele consegue reter a umidade do solo e produzir um fruto, que é um coco, de alta resolutividade, o seu óleo para a indústria do cosmético e também para biocombustível, mais especificamente para a bioquerosene, para a aviação civil. E aí começamos a entender a importância que é esse projeto para o Estado de Minas Gerais. Hoje, 2% da carga de gás carbono distribuída e contaminando o nosso ambiente é promovida pela aviação civil, pela queima dos combustíveis fósseis e contamina muito o ambiente. Como a bioquerosene, ela promove uma contradição nessa questão, ela vem a trazer um benefício para o ambiente, uma vez que ela irá poluir muito menos do que a situação que se encontra hoje. Por tais motivos, existem muitas empresas da aviação civil que pretendem investir nesse novo modelo econômico. Eu falo novo modelo econômico porque, além da questão renda, emprego, produção e transformação da indústria do extrativismo vegetal, ele também é uma nova fronteira agrícola sustentável. Porque junto com o plantio da Macaúba, há também a possibilidade de consórcio com outras culturas. Pode ser com a agropecuária, pode ser com a fruticultura, com plantios de milho, feijão em conjunto, e tudo isso causa um ambiente muito favorável. Nós conseguimos, dessa forma, criar uma fronteira agrícola e, dizem os estudiosos, seria essa a primeira fronteira agrícola do mundo, sustentável, de maneira sustentável. Porque a maioria das fronteiras agrícolas, elas desmatam, elas usam uma série de agrotóxicos e condições, assim, que deterioram o ambiente. Essa não. Essa, ao fazer o uso e administrar a situação de produção desse modelo, dessa planta, desse negócio, a gente ganha em troca a regeneração daquele solo, daquela nascente que, se existisse ali, poder voltar, e de outras plantas que já não têm mais e que voltaria por causa da recuperação natural do solo, onde a retenção do líquido que ela promove é um ponto indutor de melhoramento. E iríamos também na contramão do que acontece hoje no nosso país, que é o desmatamento. Tem aumentado em escala geométrica. E, daqui a um tempo, a Amazônia vai virar um campo de plantios e não teremos mais as reservas naturais. E, com o nosso trabalho implantando na zona da mata, a gente tem a pretensão de recuperar uma parcela da Mata Atlântica, que ainda sobrevive agonizando, e poderíamos também fomentar o manejo de APPs, de agricultura familiar, porque essa planta, estudos comprovam, pela Universidade de Viçosa, que ela dá todos esses resultados, inclusive a Universidade Federal de Viçosa, fez um melhoramento genético da mesma. A produção dela encurtou o prazo de maturação para iniciar os frutos e prolongou a vida útil que essa planta, que essa palmeira tinha. Para vocês terem uma ideia, hoje, a maior parte da indústria de cosméticos, ela utiliza o óleo de palma, que é uma outra palmeira não nativa do Brasil. Ela é muito importante, mas ela, ao mesmo tempo, ela elimina as vegetações da nossa região, do nosso estado, do nosso país, porque ela não é nativa aqui, ela dissemina de qualquer jeito e ela sai de forma desordenada, descontrolando o nosso meio ambiente. Então, é uma questão, para ser muito pontual, e para essa casa discutir com muita intensidade aqui entre nós, deputados, inclusive, nós protagonizarmos, através do presidente Agostinho Patruzzi, da mesa diretora, um chamamento a essas empresas para elas poderem financiar totalmente ou parte do projeto. Porque a gente sabe que o estado está em condições alimentares e não tem recursos para investimento, mas precisamos do estado também para ele caminhar junto, institucionalmente. Então, acho que se nós, aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nos juntarmos com o governo estadual, executivo, e buscarmos os parceiros, como já tem alguns elencados, Boeing, Gol, Latam, e muitas outras, querem participar desse processo, porque eles vão fidelizar clientes, eles vão ter combustíveis que são ecologicamente corretos, que não agridem o meio ambiente, como vem sendo agredido nos dias de hoje. Então, tem uma conjuntura muito propícia ao negócio ir para frente. Estaremos lidando com material barato, em terras nuas, que estão, assim, sendo mal aproveitadas ou não sendo aproveitadas. E o resultado é um óleo de altíssima qualidade e uma recuperação do solo e dos indivíduos arbóreos da nossa Mata Atlântica. Inclusive, eu sei que tem modelos de plantio, já tem em outras regiões, como a região norte, até mais desenvolvido que na zona da mata, porque esse procedimento já se iniciou lá e vem dando muito certo. Temos tido uma conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, fizemos uma reunião técnica em Cataguases no dia 1º de agosto e agora iremos caminhar para a audiência pública aqui nessa casa, no dia 22, às 10 horas. Eu gostaria de convidar o presidente, que é um entusiasta da questão, eu tenho certeza disso, e todos os deputados e deputadas e gostaria de propor que esse trabalho que já está bem projetado, já tem carta de intenções na ONU, já tem plano de trabalho, já tem planejamento estruturado e estratégico, que já tem bases sólidas de participação de universidades e de agentes econômicos, empresas privadas e ONGs, ele poder ter um protagonismo pela Assembleia Legislativa, como vem fazendo com a Lei Candir, tentando ajudar o Poder Executivo, nós também oferecemos esse projeto para o Governo Executivo do Estado de Minas Gerais. Então, quero, mais uma vez, pedir a presença de todos os deputados e deputadas que puderem comparecer no dia 22, às 10 horas da manhã, no Plenário José de Alencar, para essa audiência pública institucional entre os poderes públicos, as entidades, empresas privadas e governantes de todas as cidades do nosso Estado para conseguirmos o nosso objetivo em prol de um mundo melhor, sustentável, ecologicamente correto e com produção, com crescimento econômico, que tanto é necessário para o nosso modelo atual de Minas Gerais. Temos que ter alternativa, criar fundamentos novos e buscarmos com criatividade soluções para os problemas. Acho que esse é o papel do político, seja ele legislador ou executivo, esse é o papel dos empresários, este é o papel do cidadão, das entidades, fundações, organizações não governamental, para nós sairmos dessa situação. Dou a minha humilde contribuição promovendo essa audiência que não é nossa pessoalmente, e sim da instituição Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que possa o presidente, a mesa diretora, formarmos um documento ao final dessa audiência para buscarmos os recursos a Boeing, a Gol, a Latam, a Microsoft, que já existem compromissos previamente firmados com essas empresas e nós iremos estar traçando todo o projeto desse modelo nessa audiência pública do dia 22 de agosto às 10 horas. Então, queria agradecer, presidente, a oportunidade de usar essa tribuna para divulgar esse importante projeto chamado Minas Macaúba, que trata-se de uma plataforma do bioquerosene para aviação civil e renováveis. Esse projeto é muito importante e essa casa não pode perder a oportunidade de ajudar o governo executivo, ajudar o povo mineiro a termos propostas e ações para sair dessa situação estagnada, dessa situação de letargia, onde não temos alternativa, só se fala em ajuste fiscal, corte de gastos e de investimento ninguém fala. Então, estou trazendo para essa casa a questão do investimento de baixo custo, apoiado por empresas transnacionais, por empresas nacionais e por órgãos ambientais internacionais, porque todos sabemos que existem bilhões de dólares disponibilizados no mundo para financiar projetos bem elaborados que promovam a sustentação e a preservação do meio ambiente. eles investem esse dinheiro porque quando o ambiente está sendo deteriorado, é lá no Polo Norte, é lá no Polo Sul que os problemas começam a aparecer em escala maior. Então, é por isso que eles investem, não é por causa de assistencialismo. Então, precisamos de juntar forças para termos na nossa região da Zona da Mata as refinarias necessárias para fazer o bioquerosene para extração do óleo para a indústria do cosmético e o Brasil uma das maiores do mundo nessa área também. Então, faço esse chamado a todos os deputados para me ajudar e peço de forma solidária a mesa diretora e o presidente desta casa para abraçar a causa e nós fazemos uma carta de intenção às empresas para elas financiarem esse projeto no início no começo porque depois o projeto é autossustentável e ele se manterá pela escala econômica de vantagens que o produto irá fornecer. Muito obrigado a todos, presidente. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. Obrigado. O risco já é? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, galerias, senhor presidente, eu fiquei preocupado, estarrecido com as declarações dadas pelo governador Romeu Zema, publicada no jornal, no portal UAI, hoje, dia 14 do 8, matéria esta da jornalista Juliana Cipriani, onde o Zema diz o seguinte, governador Romeu Zema, na sua matéria, Zema diz ter dificuldade muito grande para pagar o 13º deste ano, governador admitiu que os servidores do Executivo têm um tratamento diferenciado para pior que os demais poderes. O governador Romeu Zema afirmou na manhã desta quarta-feira, dia 14, que enfrenta dificuldades para viabilizar o pagamento do 13º salário dos cerca de 600 mil servidores deste ano, e criticou o fato de o Legislativo e o Judiciário já terem pago a primeira parcela do benefício natalino, enquanto sua administração ainda paga parcelas do ano anterior. Em entrevista à TV Record, ele admitiu que os servidores do Executivo têm pagado a conta pela crise econômica, abre aspas, hoje posso dizer que a conta fica realmente com o Executivo. Quem trabalha no Executivo tem um tratamento diferenciado para pior, comparativamente com outros poderes, diz, fecha aspas. Segundo o Zema, isso ocorre por questões legais. Temos que seguir a legislação e, infelizmente, reza que esse repasso ao Judiciário, à Assembleia, Ministério Público e Defensoria, e faltou aqui, governador Romeu Zema, o Tribunal de Contas do Estado, tem que ser feito na data X e fim de papo. Na minha opinião, o Estado inclui todos e deveríamos ter um tratamento mais igualitário, disse o governador. Eu também concordo. O Estado é todos. E eu já disse isso aqui desde o início do ano. O Estado não pode ser visto de forma muito míope e de forma estreita apenas com o Poder Executivo. O Estado é Assembleia, o Estado é Ministério Público, é Poder Judiciário, é Defensoria Pública, é Tribunal de Justiça. Foi por isso, governador Romeu Zema, que eu apresentei esse requerimento logo no início da legislatura, propondo aqui dez medidas. Deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro vice-presidente e presidente da sessão aqui nesta tarde. Nós apresentamos esse requerimento na Comissão de Administração Pública para que fosse enviado ao governador do Estado, ao secretário de Estado, ao presidente da Assembleia, do Tribunal de Justiça, ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público, chefe do Ministério Público, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao defensor-geral do Estado e ao presidente do Tribunal de Contas do Estado. Esse requerimento prevê, inclusive, uma das sugestões é que fosse proposta uma economia de 5% desses órgãos e poderes para que realmente nós pudéssemos ter uma condição. Se todos conseguissem economizar 5%, nós teríamos aí cerca de 5 bilhões de reais de economia, o que daria condições do governador do Estado colocar em dia o décimo terceiro e o pagamento no quinto dia útil. Mas o governador Romeu Zema se acovardou perante os demais poderes e não foi lá conversar e dizer da necessidade, teve medo de dizer ao presidente do Tribunal de Justiça, teve medo de dizer ao procurador-geral de Justiça, teve medo de procurar o presidente do Tribunal de Contas do Estado e o presidente da Assembleia e chamar para uma reunião e dizer a eles, olha, as contas do Estado estão nessa situação e eu preciso dessa economia. Então, governador, se faltou coragem e iniciativa, faltou do senhor, porque sugestões, nós colocamos aqui, várias delas estão nesse requerimento. Mas eu queria aproveitar, presidente, para dizer ao governador Romeu Zema que a tentativa de negociação com os servidores da segurança pública, atrelando o condicionamento à aprovação do regime de recuperação fiscal, isso nós não aceitaremos. E como estou na mesa de negociação, quero deixar claro ao governador, nós sabemos quais serão as medidas, senhor presidente. E as medidas impostas ao conjunto de todos os servidores são cruéis, são devastadoras, porque nós não poderemos ter progressão na carreira, promoções por tempo de serviço, ao aderir ao regime de recuperação fiscal. Será imposto aos servidores, deputado Cleitinho, também a alíquota de contribuição, que sairá no mínimo de 11% para 14% e determinará também a contribuição das pensionistas. Nós teremos imposições cruéis, inclusive, que afetará o regime de previdência próprio dos policiais e bombeiras militares, porque a proposta é unificar o regime, é ter apenas a UGPREV. E nós não aceitaremos. Então, as imposições que o regime de recuperação fiscal impõe ao conjunto dos servidores, nós não aceitaremos. Governador Romeu Zema, nós iremos reunir com seus secretários de governo e planejamento na segunda-feira, para tratar da questão que é direito do servidor. Tem hora, deputado Cleitinho, que o governador acha que o servidor está pedindo, pelo amor de Deus, e ele não está, ele está exigindo o que é de direito. Qualquer um de nós aqui, qualquer deputado nesta casa, eu não sou empresário, mas que tem uma empresa, ou você, na sua relação da empregada doméstica, deixe de pagá-la para você ver. O juiz determina, ele não quer saber se é deputado, general, se é ministro de Estado, ele determina se vai pagar no quinto dia útil, se vai pagar dez terceiros em dia, vai pagar todos os direitos, seja lá quem for. Se você é empresário, é a mesma coisa, o servidor tem direito de receber no quinto dia útil, tem direito de receber o dez terceiro em dia, e tem direito à reposição das perdas inflacionárias, porque a Constituição determina, assegura a revisão geral anual, que é a reposição da perda inflacionária. Então, eu queria dizer, senhor governador, nós não aceitaremos o atrelamento à condição de aprovar o regime de recuperação fiscal. Esse não passará no lomo dos servidores, que não só eu, mas um conjunto de muitos outros deputados, nós não permitiremos. Agora, propõe a venda da Codemig, eu estou aqui pronto para ajudar. A Codemig, que ficou pronta já no governo do PT, no governo passado, já está pronta para ser vendida. Nós não podemos ter uma barra de ouro na estante da nossa casa, enquanto a família passa fome. Essa é a comparação que nós temos hoje com a Codemig. Você tem um ativo que vale 15 ou 20 bilhões, e do outro lado você tem um servidor, numa situação de miserabilidade, mendigando, sofrendo, porque o parcelamento de três anos e oito meses levou ao endividamento das famílias dos servidores, levou ao desespero. O governo passado cortou, inclusive, não pagou o repasse, não repassou o repasse dos empréstimos consignados. O banco também cortou o empréstimo. Então, o servidor não teve para onde se socorrer. Governador Romeu Zema, nós não aceitaremos o atrelamento e o condicionamento para fazer a reposição de perda inflacionária, que é um direito do servidor, com a aprovação do regime de recuperação fiscal. Eu estou aqui com as medidas, e elas são cruéis. Imagine você, policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente peritenciário. Se o governo aderir ao programa de regime de recuperação fiscal, você não terá promoção por tempo de serviço. Você não terá progressão na carreira. Você sofrerá uma imposição de um acréscimo de 11% para 14%, no mínimo, de contribuição previdenciária. Não poderá ter novos concursos, a não ser para cobrir a vacância dos cargos. Então, a imposição no lombo dos servidores é cruel. E nós não aceitaremos o condicionamento de reposição de perda inflacionária, de pagamento do quinto dia útil, de pagamento em dia do 10º, com a aprovação do regime de recuperação fiscal. Porque os únicos a sofrerem esse castigo cruel serão os servidores públicos, civis e militares. Feito isso, senhor presidente, é bom deixar claro, nós já, inclusive, pedimos um estudo, a consultoria aqui da Assembleia, a nossa assessoria, os nossos consultores, da Comissão de Fiscalização e Financeira e Orçamentária, para exatamente deixar claro quais são os pontos que vão impactar na carreira, na atividade profissional dos servidores públicos, civis e militares, com o regime de recuperação fiscal. Regime de recuperação fiscal, governador Romeu Zema, não passa na Assembleia, o senhor não tem base para aprovar esse regime, porque os blocos independentes não vão aprovar, a oposição não vai aprovar. Na base de governo, eu tenho certeza que o deputado Cleitinho não vai ajudar. Então, nós temos deputados que estão na base de governo, que são contra as medidas cruéis ao servidor público, não é o servidor público. Então, governador, a Codemig, que é uma joia, que é uma barra de ouro que está aí na estante do governo, pega a Codemig, governador, faça concessão, faça venda, faça concessão aí do lucro que é extraído, faça que tipo de operação financeira for necessário, arrecade o dinheiro e pague no quinto dia útil. Governador, nós sabemos que o senhor não é culpado por ter pego o Estado desse jeito, mas o senhor assumiu o governo e depois que assumiu o governo, quem assume ônus e bônus, essa é a situação, o senhor assumiu bônus, mas assumiu ônus e o senhor tem que dar conta de governar. Já se passaram sete meses desse governo e o senhor precisa dar resposta. Infelizmente, os servidores não aguentam mais. Por isso, nós estamos aqui reforçando, caro dia 22, 22 de agosto, às 14 horas, a grande mobilização na cidade administrativa. Concedo à parte, ônus, deputado e delegado Alí Grilo. Deputado, boa tarde a todos. Deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência tem toda razão quando traz essas manifestações de apoio ao servidor, principalmente ao servidor da segurança pública, que é muito penalizado. Nós sabemos que muitas transferências acontecem e o servidor, às vezes, é transferido, seja ele policial militar, bombeiro, policial civil, ou do sistema prisional. É transferido e, quando ele vai, ele não tem o dinheiro para se mobilizar, para fazer a sua locomoção e a transferência de toda a sua família e a sua Estado. E aí, nós precisamos dessa questão do quinto dia útil. Vossa Excelência disse muito bem, governador, nós sabemos que a culpa não é dele, nós sabemos que ele já pegou realmente um Estado com problemas econômicos muito grandes, mas ele sabe que ele casou com uma viúva e quem casa com uma viúva tem que cuidar dos filhos. E os filhos, no momento, são os membros da segurança pública, são as pessoas que estão precisando da saúde e que estão aí sem receber e, às vezes, fica até o final do mês. Então, eu acho que Vossa Excelência tem toda razão quando defende a questão do quinto dia útil para o pessoal da segurança pública. E outra coisa, dia 22, nós iremos nos mobilizar todos, todos os deputados da segurança, todos os membros da segurança pública, seja civil, militar, bombeiro ou sistema prisional, e até do sócio-educativo também, nós estaremos todos imbuídos de resolver essa questão. Mas dia 19, parece que nós teremos uma outra reunião anteriormente, e nós estaremos juntos lá, parece que, na segunda-feira. Ok? Obrigado, deputado. Agradeço, deputado Alegrilo. Quero aqui finalizar, presidente, dizendo o seguinte, a reunião de segunda-feira, às 10 horas, com o secretário de governo e planejamento, eu peço, senhores secretários, tenham bastante juízo e fale ao governador, para que o governador tenha juízo e faça todo o esforço possível para que realmente apresente uma proposta concreta, concreta, mas uma proposta justa e não em bromação, em enrolação. Porque, certamente, como disse aqui e lembrou o deputado Alegrilo, nós estaremos juntos com a Comissão de Segurança Pública, inclusive, já com o requerimento aprovado, que a comissão estará presente para participar e mediar lá no dia 22. Mas eu quero dizer aos nossos policiais da tropa de choque que podem ficar tranquilos. Os manifestantes, assim como eu, o delegado Alegrilo e tantos outros, os presidentes de associações de classe, nós teremos um enorme respeito com a nossa tropa de choque, que são nossos irmãos, e nós não estaremos lá para estar, inclusive, cumprimentando e prestando a nossa reverência aqueles policiais que estão de serviço, que, inclusive, estão na mesma situação, na mesma situação, e que nós estaremos lá é para defender o direito deles e da família deles. Então, vocês estarão na tropa de choque. Lá no dia 22, podem ficar tranquilos, que nós estaremos lá com absoluto respeito. As forças do batalhão de choque estarão presentes, nós teremos respeito. E, óbvio, nossa manifestação é pacífica e ordeira, mas ela não abrirá mão daquilo que está colocado. Nós não vamos abrir mão daquilo que foi colocado, governador. A pauta é justa, é legal, é constitucional, é direito do servidor. Por isso, dia 22 de agosto, às 14 horas, na cidade administrativa, nós contamos com a sua presença. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Sua ausência, deputado André Quintão. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores que acompanham TV Assembleia, cidadãos também, pelo menos uma vez, ao mês, desde a instalação da CPI de Brumadinho, eu tenho vindo aqui nesta tribuna para realizar uma espécie de prestação de contas na condição de relator da CPI. Nós temos hoje uma comissão que está prestes a completar o seu quinto mês. aliás, no dia de hoje, exatamente, dia 14, completa cinco meses de trabalho da CPI. E nós entramos agora numa fase decisiva, que é exatamente a fase da elaboração e votação do relatório final. A CPI teve um prazo estipulado em quatro meses, prorrogado por mais dois meses. Então, ela começou 14 de março, hoje, completa-se cinco meses, e daqui a um mês, nós temos o prazo final para a sua conclusão. Então, nós temos feito várias reuniões, a comissão presidida pelo deputado Gustavo Valadares, um trabalho muito coordenado, coletivo, mas aqui no plenário eu faço questão também de passar as informações para aqueles deputados que, pelo acúmulo de reuniões, de tarefas em suas respectivas comissões, não podem se deter no andamento dos trabalhos. Eu queria aqui, já nesse balanço prévio, dizer que nós ouvimos mais de 120 pessoas nesse período. Entre funcionários, representantes da comunidade, de dirigentes da Vale, de empresas terceirizadas, de consultorias, infelizmente, algumas não foram ouvidas porque se ampararam na questão jurídica e conseguiram abrir as corpos para não contribuírem como poderiam nos trabalhos da CPI. Mas conseguimos aí mais de uma centena de pessoas em contato com a CPI. Nós realizamos, nesse período, 31 audiências, entre audiências ordinárias e extraordinárias. Nós fizemos questão de realizar, no mínimo, duas audiências por semana. Audiências que, em média, duravam de cinco a seis horas. E também realizamos muitas visitas à região. Tivemos, em comunidade indígena, acampamento, assentamento sem terra, na Câmara Municipal de Brumadinho, no Córrego do Feijão, na comunidade do Pires. E as próprias famílias, famílias que perderam vidas, parentes, acompanharam e estão, na medida do possível, também presenciando as reuniões e audiências realizadas aqui na Assembleia. fizemos, fizemos também reuniões informais e formais com integrantes da Força-Tarefa, da Polícia Civil, da Polícia Federal, porque a nossa CPI é uma CPI também colaborativa. Tivemos reuniões com a CPI da Câmara dos Deputados, teremos ainda outras reuniões internas até a conclusão dos trabalhos, mas o conjunto das audiências, das informações, são milhares de documentos, de páginas aqui entregues à Assembleia, que algumas sigilosas, outras de domínio público, mas o fato é que nós já temos nesse momento um material muito substantivo para desenvolvermos um relatório consistente e esse relatório ser submetido à apreciação e aprovação dos membros da CPI de Brumadinho. E, nesse trabalho, algumas questões ficaram muito nítidas e até publicamente. Queria até aqui fazer um agradecimento também aos servidores da Assembleia, dos mandatos, que têm contribuído muito na construção dessa interlocução técnica, é um trabalho muito consistente. A imprensa de Minas Gerais, a mídia mineira tem dado também o seu papel, feito o seu papel, a sua contribuição, acompanhando também aqui os trabalhos da CPI. E é uma CPI que, ao longo da sua realização, conseguiu também criar um clima, buscou criar um clima mais favorável para as negociações, para os acordos firmados com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública do Estado, elucidando e abrindo o que, de fato, pelo que a CPI está apurando, ocorreu no rompimento da barragem B1 em Brumadinho. E hoje, eu posso aqui adiantar, e já tenho feito isso nas reuniões da CPI, por isso faço aqui, até porque sei que é um consenso na comissão, não há nenhuma dúvida de que a barragem B1 apontava, desde final de 2017 e durante todo o ano de 2018 e 2019, sinais de instabilidade. Já o laudo, feito pela TUVSUD, da Declaração de Condição de Estabilidade, apresentou um fator de segurança de 1.09, quando a meta estabelecida pela própria Vale era de 1.3, era a única barragem com fator de segurança abaixo de 1.3. O piso, a TUVSUD, mudou de 1.3 para 1.05, chegou em 1.09 e o que leva já a vários órgãos a entenderem que foi um laudo falso, porque se a Vale não tivesse esse laudo, a barragem não poderia, o complexo onde se encontra a barragem provavelmente teria sua operação paralisada. Além disso, esse laudo apresentou recomendações, recomendações para diminuir o nível de água na barragem, uma delas era a instalação de 30 drenos horizontais profundos de HPs e a Vale, quando da instalação do 15º DHP, se deparou com fraturamento hidráulico, vazamento de lama, a Vale deveria ter imediatamente comunicado à Agência Nacional de Mineração, o SIG-BM, o Sistema de Monitoramento de Barragem, segundo o engenheiro da própria Vale aqui na Polícia Civil e CPI, com o nível 10 de gravidade, o nível 10 de gravidade recomendaria o acionamento do plano de ação de emergência e evacuação da área. A Vale não fez isso, fez uma força-tarefa com servidores, inclusive, de outras áreas, mutirão, para que, num prazo de sete dias, diminuísse o vazamento e, aí, após estes sete dias, fizeste uma comunicação com o nível 3 de gravidade, o que não implicaria na paralisação da operação da mina córrego do feijão. Além disso, na implantação dos radares, a partir de março de 2018, foram constatadas anomalias, sendo que, no dia 14 de janeiro, essas anomalias medidas por radares inferométricos mediram anomalias em uma área aproximada de 15 mil metros quadrados. Isso foi comunicado aos dirigentes no dia 18 de janeiro, uma semana antes, e nada também foi realizado. Como se não bastasse o plano de ação de emergência da Vale, e talvez isso é o que me causou, nesse processo todo, mais indignação. As empresas mineradoras fazem, são obrigadas a fazer o Dumbrake, que é um plano de ação de emergência que apresenta a área de inundação em caso de eventual rompimento. O Dumbrake, a área de inundação da barragem B1, estudos contratados pela Vale e que a Vale estava de posse, divididos em quatro trechos. O trecho 1 previa a chegada da lama em até 60 segundos. A lama chegou nesse trecho em 34 segundos, portanto, dentro do prazo previsto pela consultoria prestada à Vale. Só que é nesse trecho 1 que estava o refeitório e as unidades administrativas da Vale. E nos simulados que a Vale chegou a fazer com os servidores ali, a rota de fuga que consta desse plano de ação de emergência levava de cinco a dez minutos. Então, para fugir era cinco minutos, para a lama chegar era menos de um minuto. Nem o Usambolt faria 600 metros, que era a distância até o ponto de encontro, ele faz dez segundos, cem metros, ele gastaria 60 segundos, a lama do Usambolt é o recordista dos cem metros rasos. Ele não faria em linha reta sendo acionado por um tiro. O tiro, no caso do rompimento, deveria ser a sirene, mas a sirene não funcionou. O trecho 2, onde estava pousado, onde 30 pessoas morreram, a lama chegaria em até quatro minutos, mas a sirene não funcionou. E Parque da Cachoeira, a lama chegaria em até 20 minutos e a sirene não funcionou. Aliás, o simulado que a Vale fez com os trabalhadores não foi com a sirene instalada, foi com aquelas bombinhas de carnaval, aquelas buzinas de carnaval. Então, a associação do som também, talvez as pessoas não tivessem, porque o som da buzina de carnaval é diferente de uma sirene. O presidente da Vale, num depoimento lá no Senado ou na Câmara, disse que a lama levou a sirene, mas nós fizemos uma checagem aí com, inclusive, contribuição de especialistas de São Paulo, foto satélite. A área de inundação não atingiu, obviamente, onde estava a sirene, até porque seria uma coisa inadmissível colocar a sirene na rota da área de inundação. Além disso, como se tudo isso ainda não já fosse suficiente, o córrego do Feijão também estava no trecho 1, onde a lama poderia ter chegado em até 60 segundos. Felizmente, não chegou. A tragédia poderia ter sido, tragédia criminosa, poderia ter sido pior. Os painéis internacionais e nacionais da Vale colocavam essa barragem como um caso a ser estudado. Então, nós já temos um roteiro, nós já temos informações, depoimentos, documentos, vamos fazer as recomendações com consistência, com solidez técnica e apresentaremos, isso é uma coisa importante, já conversei com o presidente da CPI, com o presidente da Assembleia, nós estamos estudando no regimento e já estamos com um esboço de um modelo de monitoramento de recomendação de CPI. Porque, muitas vezes, a Assembleia faz a sua parte, faz a CPI, faz as recomendações, entrega as recomendações, judiciário, ministério público, governo federal, governo estadual, mas as outras áreas têm um rito próprio ou um tempo próprio ou uma leitura própria daquilo que a gente entrega e as ações, muitas vezes, demoram para ser tomadas ou não são tomadas na direção do relatório de uma CPI e aí vem aquele ditado, CPI acaba em pizza. Dessa vez, nós não queremos esse entendimento, por isso que nós queremos que a sociedade acompanhe os desdobramentos da CPI. E eu apresentarei como relator aquilo que competir, que for de responsabilidade da Assembleia, nós buscaremos, junto com os líderes de bloco e de partidos e deputados e deputadas, um acordo de procedimento para que a gente possa, nesse ano, tomar todas as providências. Por exemplo, nós precisamos ter um plano estadual para os atingidos por barragens. Então, é importante que a gente aprove essa legislação, por exemplo. Então, algumas medidas que são de atribuição da Assembleia, a gente vai sentar a exaustão para chegar no acordo político e votar. O mais importante, nós já fizemos em fevereiro, que foi a aprovação do plano de segurança das barragens. mas a Assembleia vai fazer a sua parte. Nós temos um compromisso moral, ético, civilizatório com as famílias, principalmente, das 270 pessoas que perderam suas vidas. Lembrando que ainda existem 22 corpos não encontrados. Então, eu queria que, nessa prestação de contas, talvez a penúltima, porque agora nós entraremos exatamente na fase de elaboração do relatório final, solicitar também aos deputados e as deputadas que a gente possa imediatamente, após a conclusão do relatório, debruçarmos sobre aquelas iniciativas que dependem da Assembleia e nos auxiliarem naquelas que dependem da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Poder Executivo, porque, de fato, é um episódio trágico, criminoso, que não se pode repetir, mas que, infelizmente, nós temos que ficar alertas e atentos, porque existem outras barragens que foram alteadas a montante, que apresentam questões parecidas com a B1 e o Brumadinho, agora mesmo descobriu uma lá em Brumadinho, em Micom, o Dambrei, que a mancha de inundação ainda não tem o estudo pronto. Existem pessoas que dizem que ela pode ativir uma comunidade do QEAS, ultrapassar a BR-381 e chegar, inclusive, no Rio Manso, afetando a bacia do Paraupeba. Então, assim, é uma questão muito importante e nós esperamos que esse trabalho da CPI possa também contribuir preventivamente para que outras situações não aconteçam dessa forma tão trágica como a de Brumadinho. Em nome das famílias de Brumadinho, nós buscaremos nessa reta final fazer o melhor. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Virgívio Guimarães. Obrigado, deputado André Quintão. Muito obrigado, senhor presidente, novo deputado Antônio Carlos Arantes, senhores deputados, senhoras deputadas aqui presentes. ouvi com atenção o deputado André Quintão, mas esse relatório que eu diria que é quase que o último, me parece, dos relatórios a respeito do trabalho específico da comissão de inquérito feito e me parece que esse trabalho caminha para talvez o próximo relatório prestado aqui já chega aquele das recomendações. E as recomendações de uma CPI elas devem ser sobretudo no sentido do aperfeiçoamento das políticas públicas. No Brasil há uma compreensão que começou talvez aí há uns 20 anos atrás, me parece, que a CPI é um instrumento para buscar crimes, malfeitos, deslizes, enfim, coisas desse tipo. a CPI que não descobre alguma coisa nesse caminho é vista como às vezes uma CPI que terminou em pizza ou coisa que eu falha. Nada disso. A comissão parlamentar de inquérito que ela existe nos parlamentos do mundo inteiro, ela existe basicamente no sentido inquérito, a palavra inquérito não é no sentido policial moderno, a palavra inquérito é no sentido que vem desde o século XIX. inquérito e investigação é estudo uma comissão parlamentar de estudos para quê? Para verificar aquilo que pode ser aperfeiçoado, que pode ser melhorado. Se no curso dessa investigação, desse estudo, dessa pesquisa, encontrar algo no sentido da criminalidade, o caminho é passar para o Ministério Público e algumas providências. E a CPI segue na busca de aperfeiçoamento das políticas públicas. Me parece que, corretamente, é esse o entendimento que trouxe aqui o nobre deputado André Quintal, de buscar não só verificar aquilo que foi crime, que foi inadequado, que foi a responsabilidade pela tragédia, mas buscar, sobretudo, soluções para algo que existe em Minas de muito grave, que são as barragens e contenção feitas, um Estado que é, desde a sua origem, um Estado minerador, e buscar aquilo que a própria legislação feita aqui na Assembleia, legislação estadual, determina, que é o descomissionamento dessas barragens, o aproveitamento econômico delas e tudo isso. é nesse sentido que, nesse momento, eu assumo aqui essa tribuna para auxiliar, dar uma contribuição, o sentido, porque, evidentemente, está ficando claro nessa investigação, deputado André Quintal, que a Vale do Rio Doce, que teve sua origem aqui em nosso Estado, aqui em nosso Estado, ela tem sido uma empresa que pecou muito, que faltou com as suas obrigações no nível da segurança e também no nível econômico para com Minas Gerais. É importante dizer isso. A Vale adotou um modelo de remuneração dos seus executivos, diretores e conselheiros, extremamente perigoso para alguém que lida com a mineração, sobretudo, numa mineração tão sensível, tão complexa feita em Minas Gerais, que é a remuneração pelo resultado obtido. A Vale remunerou seus executivos, adotou esse critério pelo resultado obtido no último período. Então, a busca incessante é pelo resultado. Quando nós temos aqui em Minas Gerais uma mineração que é super complexa, porque ela interage com tudo, com as nascentes, com os recursos hídricos, com a população, com a Mata Atlântica, com os nossos recursos históricos, enfim, ambientais, tudo isso. Nós não estamos aqui na Austrália, que tem a sua mineração ali no Northback, onde é um deserto, praticamente, nem no Pará, onde a mineração é feita lá, em Carajás, Serra Leste, onde não tem essa interseção grave com outros segmentos. Então, a Vale, ela foi, sem dúvida nenhuma, inidônea. Inidônea com aquilo que recebeu. Inidônea com a ação que teve e está sendo inidônea com Minas Gerais. A nossa legislação, ela é muito clara. Desde o período de Vargas, os recursos minerais, o nosso subsolo, isso é propriedade da União. Não é propriedade daquele que tem a sua concessão. Nada disso. Quem tem a concessão não é propriedade, tanto que paga o SEFEM. A SEFEM é um preço que paga por aquilo que se arrecada porque pegou um recurso que não é dela, é da União, é da população. Não é tributo, é preço. A SEFEM, que é chamada de Royalty, da mineração, é um tributo. Não é um tributo, é um Royalty, é uma cobrança de preço. Por isso, a retomada das concessões feitas era natural. Não é um sequestro de uma empresa, não é um ato de violência, é apenas a prática da legislação que está em vigor. A empresa que ela não cumpre as suas obrigações de concessionária, ela deve ter essa concessão cassada. E é precisamente essa é uma análise que deve ser feita. E desde algum tempo que as concessões, elas têm, inclusive, a possibilidade de ter valor de mercado. Elas podem servir, inclusive, como elementos de fornecer garantias a empréstimos, operações financeiras, etc. E é exatamente isso que o Estado de Minas Gerais pode fazer. Se o Estado de Minas está sendo prejudicado, agredido por uma empresa inidônea, que tem essa concessão, a imensa maioria das concessões do nosso Estado, essas mesmas concessões, sem nenhum sentido de reprivatizar, de reestatizar a Vale, que a privatização foi feita há anos atrás, esses recursos devem vir para o Estado de Minas Gerais. Eu acho até que o organismo mais adequado para isso seria a Codemig, que teria todas as condições de receber isso como indenização e para que dê um destino adequado, um destino adequado e crie uma empresa que teria naturalmente a participação da própria Vale, porque ela tem os seus ativos que não poderiam ser tomados, não poderiam ser confiscados da empresa e ela poderia ter uma participação na nova empresa que se constituiria pelas simulações que fiz, seriam empresas de cerca de 80 bilhões de reais, a Vale teria uma participação de 15% disso e o Estado de Minas poderia fazer uma chamada de capital, uma chamada pública de capital e obter com facilidade 28 a 30 bilhões de capitais privados para participar dessa empresa. Portanto, não falo nada aqui que não seja dentro da legislação em vigor, da legislação em vigor. Esse potencial é nosso, é de Minas, é da população, não estou falando aqui de confisco de propriedades de ninguém, a propriedade do direito minerário já é da população brasileira, já é da União e já existe a legislação que permite pelo contrário, impõe a retomada desses direitos minerários para a empresa que não cumpre os seus deveres de ter uma exploração adequada inclusive com perspectivas, com a perspectiva de sua utilização econômica adequada para a população e isso a Vale já demonstrou e vem demonstrando que está redirecionando seus esforços de investimento para fora de Minas Gerais. Ela não tem uma tensão voltada para essa exploração adequada ao nosso ambiente, ao quadrilátero e ferrífero sobretudo, onde há uma interseção de tantos aspectos difíceis que só alguém, uma empresa com uma visão social, republicana, integrada, poderia ter como se fosse uma agência capaz de ver os usos múltiplos de uma mineração, de uma montanha, de uma mata, de recursos hídricos, são recursos, todos eles escassos e de usos alternativos. Portanto, isso exige, impõe, que haja uma visão social, uma visão republicana, uma visão coletiva, uma visão de interesse geral para a exploração das nossas riquezas minerais, que são nossas, da população, que são, pela lei, pela Constituição brasileira, fazem parte da União e o Estado de Minas Gerais, através de seu organismo próprio para isso, tem toda a condição de reivindicar e de receber de volta aquilo que lhe pertence, que são os recursos minerais que nós temos aqui. Ninguém quer aqui confiscar os ativos da Vale, ela pode fazer o que quiser, mas poderia ser oferecida a ela a participação numa empresa dessa e teria naturalmente uma presença da iniciativa privada associada ao setor público. Portanto, se impõe aqui, não a criação, mas o desenvolvimento para haver uma exploração mineral responsável, adequada, inclusive no que se refere ao descomissionamento desse verdadeiro oceano de barragens que existem em Minas Gerais, exige ter uma legislação adequada que a mineração ela ocorra, mas seja uma mineração responsável. Nós precisamos estimular a exploração a seco, o processamento a seco e seguro. Nós temos que fazer isso, mas temos que também de acelerar a solução dessa mineração que eu chamo de mineração responsável. ter uma legislação ágil para que também não seja a nossa população que vai pagar o preço dessas tragédias que nós já estamos pagando o preço, desses crimes que foram cometidos. Nós não podemos pagar agora o preço da crise econômica que se segue. Nós temos que ter também um projeto de retomada da mineração responsável, da mineração segura, da mineração responsável e sobretudo naquilo que se refere às grandes concessões minerais do Estado, não poderemos ficar aí à mercê de uma empresa já, hoje, claramente inidônea e responsável na condução dessa exploração mineral. É isso que eu quero aqui agregar nesse momento, que as ações da nossa CPI que caminha para fazer as suas denúncias, mas sobretudo apresentar as suas soluções, as soluções de políticas públicas, de mudança de legislação, mas sobretudo de orientações para aquilo que deve ser feito em relação à exploração do setor mineral, à condução de o que fazer com essas, com esse que eu chamei aqui de oceano, de barragens, que estão aí há muitos anos, há décadas, colocando em risco a segurança não só das pessoas, como também do nosso meio ambiente e também da nossa possibilidade de exploração mineral, ou seja, das nossas riquezas e, portanto, também do nosso futuro e da nossa economia. Deixo aqui, portanto, essas reflexões para que, no momento adequado, no encerramento mesmo das CPIs, que nós tivemos também uma CPI na federal e creio que até uma CPI municipal também, nós deveríamos caminhar para a busca efetivamente de proposições para que não só encaminhe na punição dos responsáveis pelos crimes eventualmente cometidos, mas, sobretudo, na busca de políticas públicas para dar a solução uma questão tão importante para Minas Gerais como são as nossas riquezas minerais e o nosso sistema de mineração e o futuro da nossa economia. É a contribuição que lhe dá aqui nesse momento em sequência ao pronunciamento tão equilibrado e profundo feito aqui pelo meu companheiro deputado André Quintal. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Vergélio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fala da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência. As comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Acabou. gostaria de agradecer a presença do Parlamento Jovem, Câmara Municipal de Carandai e Alfredo Vasconcelos. Muito obrigado pela presença de vocês. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública de Agropecuária e Desenvolvimento da Econômia e Reuniões Ordinárias 3 de 8 de 2019. Comissão de Educação Reunião Ordinária 14 de 8 de 2019. Ciente Publici. A comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição de número 40 2019 do deputado Augustinho Patrus e outros que alteram o artigo 160 da Constituição do Estado e da outras providências. Institui a emenda impositiva de blocos parlamentares ou bancários ao orçamento do Estado. Pelo bloco Sol Minas Gerais BSMG. O efetivo é o Luiz Humberto Carneiro, o suplente é o João Leite e também o efetivo Gil Pereira e o suplente deputado Betinho Pinto Coelho. Pelo bloco Liberdade de Progresso de Progresso BFP o efetivo é o Carlos Soares suplente ao Sargento Rodrigues. Também pelo bloco Minas Tem História o efetivo é o deputado Inácio Franco suplente o deputado Sávio Souza Cruz. E também pelo bloco Democracia e Luta BDF o deputado efetivo é o Luiz Luiz Gomes do deputado do suplente André Quintão designa as comissões. Comissão especial para emitir parecidas sobre o efeto número 12 2019 proposição de lei número 24 259 que dá nova redação ao inciso terceiro do capítulo do artigo 4º da lei número 12079 de 12 de janeiro de 1996 que dispõe sobre estágio para estudantes em órgãos e entidades da administração pública veto total mensagem número 27 2019. Pelo bloco Minas Gerais o efetivo é o Laura Serrano suplente é o deputado Gustavo Mitre. Pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é o deputado José Guilherme e o deputado suplente é o Duarte Veshir. Também o deputado Wilson Batista é o titular e o suplente é o Viandro Genaro. Pelo bloco Minas tem História o efetivo é o deputado Douglas Melo e o suplente é o deputado professor Clayton. Pelo bloco Democracia e Luta o efetivo é a deputada Beatriz Serqueira o suplente é o deputado André Quintal se designo às comissões comissão especial para emitir parecer sobre proposta de emenda à Constituição número 1 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira e outros que da nova redação ao parágrafo 4º do artigo do artigo 31 da Constituição do Estado acrescenta a possibilidade de conversão em espécie das ferias presas na hipótese que menciona. Pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é o deputado Guilherme Cunha o suplente deputado Bosco e também o suplente o efetivo também deputado Bosco e o suplente é o deputado Bartô e também o deputado Fábio Avelar. Pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo deputado Arte Bechir suplente ao deputado Brau e o braço e pelo bloco Minas tem História o efetivo deputado Rosário de Varrei suplente deputado Charlles Santos pelo bloco Democracia e Luta o efetivo Beatriz Serqueira suplente deputado Betão. Designo as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 2 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira e outros que acrescentam artigos 32A e também 32B à Constituição do Estado. Pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é o deputado Guilherme Cunha suplente o deputado Bartô. Pelo bloco Liberdade e Progresso o deputado efetivo é o coronel Sandro e Bruno Engler e suplentes Ione Pinheiro e doutor Paulo. Pelo bloco Minas Tem História o professor Cleiton é o titular e o suplente é o Douglas Mello. Pelo bloco Democracia e Luta efetivo Beatriz Serqueira suplente Gustavo Santana designo as comissões comissões especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 3 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes e outros que alteram o capture artigo 34 da Constituição do Estado pelo bloco São Minas Gerais o efetivo João Leite o suplente Tito Torres pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo Eldor Gal Andrada suplente Bruno Engler pelo bloco Minas tem histórias o efetivo professor Cleito e Servizio a Viola suplente Tiago Costa e Carlos Pimenta pelo bloco Luta e Democracia e Luta o efetivo Servizio e Tocel Betão é o suplente designo as comissões comissões especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 4 de 2019 o deputado Antônio Carlos Arantes que acrescenta o parágrafo 2 no artigo 212 da Constituição do Estado efetivo é o pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é o Tito Torres e o D'Almo Ribeiro o suplente é Gustavo Valadares e Luiz Humberto pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é Zé Guilherme e Leandro Genaro é o suplente pelo bloco Minas tem história o efetivo é Carlos Pimenta o suplente Inácio Franco pelo bloco Democracia e Luta o efetivo é a deputada Veninha o suplente o deputado Serminho o citrocel designo as comissões comissão especial para emitir parecer sobre proposta da emenda à condição número 5 2019 deputado Inácio Franco e outros pelo bloco São Minas Gerais efetivo é Valda Serrano suplente Raul Belém pelo bloco Liberdade e Progresso do Argal Andrade é o efetivo Oswaldo Ops também suplente Duarte Bechir Zé Reis pelo bloco Minas Tem História o deputado David Tarquin é o efetivo suplente Leonidio Bolsa pelo bloco Democracia e Luta o efetivo deputado Vinícius Gomes e suplente ao Virgívio Guimarães designo as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à condição número 6 de 2019 deputado Inácio Franco e outros pelo bloco São Minas Gerais deputado Gustavo Mitri titular suplente Noraldino Júnior pelo bloco Liberdade e Progresso efetivo Eliano Genaro suplente José Guilherme também pelo bloco Minas Tem História deputado Inácio Franco titular salvo Sousa Cruz suplente Mário Henrique Caixa e João Magalhães pelo bloco Democracia Segura o efetivo é o Gustavo Santana suplente Léo Portela designa as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à condição número 7 do emenda do deputado do deputado Inácio Franco e outros pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é o deputado Bartô e de Avala Serrano suplente Guilherme Cunha e Fernando Pacheco pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é Rafael Martins suplente delegado David Grilo pelo bloco Minas tem história o efetivo é Victor Quini e o deputado suplente é o Mauro Tramonte pelo bloco Democracia e Vota o efetivo é Marívia Campos suplente doutor Gia designa as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à condição número 8 de 2019 do deputado Inácio Franco e outros pelo bloco São Minas Gerais o efetivo deputado Bosco suplente Fábio Aviavar pelo bloco Liberdade e Progresso os efetivos são delegada Cheiva e doutor Wilson Batista suplente deputado Braulio Brás e coronel Henrique pelo bloco Minas tem história o deputado Gleico Franco é o efetivo suplente é o a serviço e a viola pelo bloco Democracia e Vota efetivo doutor Jean suplente Marívia Campos designa as comissões propósito de emenda à Constituição comissão comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 10 de 2019 da deputada Leninha e outros pelo bloco São Minas Gerais deputado Guilherme Cunha e Bartô são os titulares são os efetivos e suplentes Laura Serrano e João Leite pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é o deputado Sargento Rodrigues o suplente é o professor Irineu pelo bloco Minas tem história o efetivo é o Gleico Franco o suplente Neivando Pimenta pelo bloco Democracia e Vota o efetivo Bebeninha e suplente deputada Beatriz Serqueira designa as comissões requerimento ordinário número 616 de 2019 do deputado Duarte Bechir do Gleico Franco e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear maçonaria pelo dia do maçom a presidência defera o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinários números 623 624 625 2019 do deputado João Leite solicitando respectivamente a retirada de tramitação dos prédios de vez número 1536 e 1540 de 2015 e também 4533 de 2017 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno deputada Beatriz pela ordem deputada Beatriz com a palavra presidente eu vim fazer um apelo diante da realidade muito concreta que centenas de trabalhadoras e trabalhadores em educação doentes estão vivendo em Minas Gerais nós sabemos que vários trabalhadores haviam sido vinculados pela lei complementar número 100 que já teve a sua inconstitucionalidade declarada pelo STF e foram desligados do estado por decisão do STF no dia 31 de dezembro de 2015 naquele dia centenas de trabalhadores estavam doentes e portanto não poderiam ter sido dispensados porque estavam de licença médica adoecidos 2016 nós conquistamos uma legislação aqui nessa casa uma lei complementar que trouxe de volta vinculando esses trabalhadores enquanto permanecessem em situação de adoecimento ao estado esse projeto de lei complementar votado aqui na casa sancionado pelo governo do estado resultado de muita luta na época do singiute em diálogo com o governo e com a assembleia legislativa o governo na época dizia que precisava de dois anos para analisar a vida de todos esses trabalhadores e encaminhá-los se fosse o caso para a aposentadoria dois anos se passaram o governo não conseguiu fazer a avaliação de todos e uma nova lei complementar prorrogando este prazo foi conquistada que é a lei complementar número 138 este prazo presidente vem-se no dia 31 de dezembro deste ano em outras palavras eu quero dizer que se este prazo não for prorrogado no dia 31 de dezembro centenas de professoras doentes que estão em tratamento de saúde estão de licença médica neste momento serão automaticamente desligadas do estado serão demitidas adoecidas para evitar essa injustiça eu no início da legislatura protocolei o projeto de lei complementar número 4 que visa exatamente estender este prazo para que o estado possa sim analisar a situação de todos os profissionais de educação que estão doentes nós estamos em agosto o projeto de lei complementar 04 permanece na nossa primeira comissão que é a de constituição e justiça é meu dever respeitar o prazo e o tempo de cada comissão para cada comissão aqui da nossa casa mas o meu apelo presidente é que se nós não conseguirmos fazer a análise dessa prorrogação de prazo pela qual o governo nada diz até o momento centenas de professoras doentes serão dispensadas do seu trabalho da sua condição de vínculo ao estado porque no trabalho elas não estão porque estão de licença médica serão dispensadas eu queria só cumprimentar só um minutinho cumprimentar o deputado Paulo Piau atual prefeito de Uberaba está aqui visitando a nossa casa uma grande alegria receber esta grande liderança de Minas Gerais do Triângulo muito obrigado desculpa deputada Beatriz com a palavra perfeitamente se nós não fizermos a votação do projeto de lei complementar presidente dentro de um prazo para que ele seja sancionado para que o governador do estado faça a regulamentação por decreto centenas de professoras doentes serão jogadas na rua serão desvinculadas do estado então eu faço um apelo para um processo que sensibilize todos nós que somos responsáveis por este processo para que essa situação seja resolvida hoje aqui na assembleia uma comissão dessas professoras mesmo doentes estão aqui conversando com os parlamentares na tentativa de ver isso solucionado então é o meu apelo para que nós possamos dar uma resposta a essas professoras que estão doentes de licença médica e que se o prazo na lei complementar 138 não for prorrogado ficarão doentes mas ficarão desempregadas sem salário sem condição de continuar o seu tratamento de saúde incluindo aí a interrupção do direito ao IPSENG que também é uma questão fundamental para estas professoras essas auxiliares enfim profissionais de educação que estão vinculadas ao estado em tratamento de saúde porque adoeceram no exercício da profissão então é o meu apelo para que o nosso projeto de lei complementar número 4 possa ter a tramitação necessária garantindo condições das pessoas professoras adoecidas permanecerem vinculadas ao estado enquanto persistir a doença e que o estado inclusive acelere coloque rapidez para que as professoras sejam analisadas a sua situação e o encaminhamento a aposentadoria quando for o caso muito obrigado deputada Beatriz Serqueira pela ordem deputado Mauro Tramonte senhor presidente muito boa tarde dizia deputada Beatriz que ela pode contar conosco também nessa luta a favor da educação Beatriz senhor presidente eu sempre destaco aqui que eu faço parte da comissão de esportes também a importância de se investir no esporte seja ele a modalidade que for principalmente no Paralímpico para se ter uma ideia dois estudantes de Santa Luzia aqui na Grande BH foram vencedores das etapas regionais dos Jogos Escolares de Minas Gerais o Geng na modalidade Paralímpica categoria esportiva que inclui atletas com deficiência física de mobilidade amputações cegueiras ou paralisia cerebral o Gabriel Ferreira de 14 anos morador do bairro Palmital venceu pela primeira vez a competição de Botia Olímpica já o Wallace do Santos Basílio também de 14 anos morador do bairro Rio das Velhas foi bicampeão no tênis de mesa em novembro eles disputarão aí em São Paulo campeonato brasileiro que a gente espera que eles tenham um incentivo para isso que não precisem fazer aí vaquinhas como muitos a gente vê aí vendendo balas paçoquinhas em sinal para poder arrecadar dinheiro para poder participar de campanhas aí esportivas é o que nós esperamos um incentivo maior do governo outra coisa seu presidente Poços de Caldas possui um dos melhores índices em abastecimento de água do estado os dados são do instituto trata Brasil que avaliou 17 cidades mineiras calcula-se que a cada um real investir nesse saneamento básico gera economia de quatro reais em gastos com saúde assim o abastecimento regular com água de qualidade e esgotamento sanitário deveria ser acessível a todos entretanto o estudo do instituto trata Brasil mostra que 35 milhões de brasileiros não tem acesso a água tratada e os investimentos nesse setor ainda são pequenos no país e que repercute aí na morosidade do desenvolvimento estrutural tecnológico e na qualidade profissionais bom anos e anos décadas e décadas não conseguimos aí dar um saneamento básico digno para a nossa população do extremo norte das minas gerais nós temos que ver isso nós temos que estar ligados nisso temos que cobrar isso eu desde de menino desde garoto eu escuto dizer que o norte de minas o extremo norte de minas de minas gerais nosso extremo norte passa necessidade com água sempre ouvir dizer que iam arrumar iam resolver o problema e até hoje não se resolve então nós estamos cobrando aqui que o governo possa olhar isso com mais carinho para aquela população sofrida lá do extremo norte de minas e resolva de uma vez por todas os problemas que eles tem com água e saneamento básico é isso presidente muito obrigado muito obrigado deputado Mauro para hoje uma palavra pela ordem deputado Fernando Pacheco boa tarde presidente boa tarde a todos que estão nos assistindo e queria também dar uma boa tarde aos secretários de políticas urbanas da cidade de Belo Horizonte ao prefeito Alexandre Calil também porque hoje aconteceu uma audiência pública da comissão de assuntos municipais a qual eu pertenço e essa audiência de autoria do deputado Cristiano Silveira e foi uma audiência muito interessante muito pertinente e muito necessária e contextualizando ela promoveu uma grande participação popular dos ambulantes que comercializam produtos de tração humana através de veículos nos quais o próprio ambulante conduz e a tônica do que ocorreu nessa audiência foi um total falta de comunicação do poder público municipal com os ambulantes com os empreendedores com os profissionais que fazem o seu meio de vida através dos veículos de tração animal vendendo pipocas salgados águas de coco e demais serviços são prestados também à sociedade e foi uma consternação muito grande o total problema que eles vão atravessar porque eles não tem como participar desse processo seletivo licitatório para poder exercer ou continuar exercendo o seu trabalho porque vai haver uma competição até desleal pessoas que nunca fizeram esse tipo de serviço vão vir com muito mais qualidade e até com a igualdade de chances do que esses que já estão há anos herdando às vezes dos próprios pais o caminho da produção do seu sustento familiar então me comoveu muito a necessidade deles serem legitimados e não houve essa conversa na hora de montar o edital na hora de elaborar uma programação para cumprir a legislação porque temos que entender também que se trata de um cumprimento de legislação mas como teve o defensor público como teve também o promotor da comarca da cidade de Belo Horizonte e teve participação do representante da secretaria de políticas urbanas foi criado uma atmosfera favorável para que possamos sensibilizar o prefeito e a secretária Maria Caldas que possa prorrogar o prazo do edital acontecer está previsto para o dia 19 semana que vem mas tem um feriado amanhã e um recesso na sexta-feira e não tem como haver uma conversa entre o ministério público defensoria profissionais ambulantes e poder público executivo antes que aconteça a abertura dos envelopes que é dia 19 então a entrega dos envelopes que é dia 19 então nós através da ideia do propositor da audiência o deputado cristiano silveira e com a minha aqui essência pela comissão de assuntos municipais assinamos um ofício com muito clamor para o prefeito e para a secretária Maria Caldas que eles possam prorrogar ou adiar esse prazo do processo seletivo para a escolha dos ambulantes tem muita coisa que está ainda sem poder ter um norte de como será em termos de quantidade e qualidade então eu venho nesse momento conclamar o poder executivo municipal que possa participar desse processo que se iniciou aqui com a audiência pública e que isso possa ser sobrestado para mais adiante e uma conversa minimizar os gastos e os danos que podem causar famílias que geram o seu sustento vindo das ruas e eles muitas vezes presidente são atingidos com violência pela fiscalização e policiamento porque às vezes são confundidos com marginais bandidos e eles não são eles são trabalhadores que não tiveram chance estão à margem da sociedade e tentam de alguma maneira construir um sustento para a sua família de forma se não digna porque o governo não promove de forma honesta dentro do que eles podem fazer então quero fazer um conclamou um pedido a Maria Caldas ao setor jurídico da prefeitura e ao prefeito Alexandre Calil que ele possa rever e sobrestar esse prazo para a abertura do processo e aí o entendimento poderá acontecer muito obrigado presidente deputado Fernando Pacheco muito obrigado deputado com a palavra pelo deputado Coitinho boa tarde seu presidente vou ser breve só para questionar com alguns parlamentares somente comissões a gente já está aqui desde agosto o protocolo é um projeto aqui para dar livre mercado nas placas lá na minha cidade lá tem um cartel lá que você tem que pagar até 300 400 reais uma placa então assim hoje dentro da lei você não pode pegar lá em Pará de Minas que está 80 reais ou aqui em Belo Horizonte que está 80 vim aqui comprar você tem que comprar só lá em Divinópolis e eu recebo mensagem todo dia Cleitinho resolve esse problema Cleitinho resolve esse problema o que eu posso fazer dentro da legislação esse projeto se eu não me engano eu protocolo ele em março a gente está aqui em agosto sabe não passa nas comissões trava nas comissões até se eu não me engano teve uma servidora aqui que me chamou perguntando se tinha um projeto idêntico que é do Té do Tramonte se a gente podia juntar mas o meu projeto é diferente meu projeto é para dar livre mercado mesmo para aquela pessoa que está lá em Pará de Minas e não quer comprar a placa lá em Pará de Minas quer comprar em Belo Horizonte é que compra em Belo Horizonte então é um projeto bom para a população e as pessoas me perguntam Cleitinho cadê o projeto Cleitinho cadê o projeto então estou dando a satisfação para a população que o projeto está parado nas comissões eu vou pegar onde que estiver na comissão e vou começar a dar o nome do deputado aqui porque não tem condição não só pode estar boicotando a gente porque eu tenho três opções aqui dentro é representar fiscalizar e legislar eu estou legislando eu já tenho mais de 40 proporções aqui dentro que até agora não aprovou uma minha e o pior de tudo é só o projeto que beneficia a população não tem nenhum projeto aqui para me beneficiar pelo contrário é só para servir a população então eu vou pegar agora cada vou pedir a minha assessoria para pegar cada projeto que tiver em comissão eu vou começar a dar o nome aqui olha fulano que não passa é beltrano que não passa porque aí eu pego e mostro para a população que a população me cobra eu tenho que dar satisfação então eu queria pedir pelo amor de Deus se o projeto estiver meu eu olhe com carinho e comece a colocar aqui sabe que a gente já está em agosto vai chegar daqui um tempo eu falo o que você fez lá proposições eu estou colocando que tem mais de 40 que assim que eu falo que eu faço só vídeo que eu faço barulho além de vídeo além de barulho eu fiscalizo faço a legislação e represento então eu quero que os deputados estiverem com meus projetos solta aí porque é para beneficiar a população muito obrigado muito obrigado deputado Coitinho a presidência exerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de segunda-feira de 19 às 20 horas destinado a homenagear a multimarcas consórcio pelos 40 anos de sua criação levanta-se a reunião muito obrigado a todos e aí e aí